Salve, ó Padre Pelágio, Pai dos doentes e pobres, Apóstolo de Goiás, Rogai a Deus por nós, Rogai a Deus por nós. Na serralheria o ofício do operário aprendeu, Almejar mor benefício, ao ofício foi de Deus. Salve, ó Padre Pelágio, Pai dos doentes e pobres, Apóstolo de Goiás, Rogai a Deus por nós, Rogai a Deus por nós. Em Goiás não há quem possa cumprir o vital preceito, Venerável e a roça, confessar bem o sujeito. Salve, ó Padre Pelágio, Pai dos doentes e pobres, Apóstolo de Goiás, Rogai a Deus por nós, Rogai a Deus por nós. Salve, ó Padre Pelágio, Pai dos doentes e pobres, Apóstolo de Goiás, Rogai a Deus por nós, Rogai a Deus por nós. Venerável como pobre, não trajava roupa fina, Porque com luxo se cobre, Se se esconde na batina. Salve, ó Padre Pelágio, Pai dos doentes e pobres, Apóstolo de Goiás, Rogai a Deus por nós, Rogai a Deus por nós. Salve, ó Padre Pelágio, Pai dos doentes e pobres, Apóstolo de Goiás, Rogai a Deus por nós, Rogai a Deus por nós. Recebemos a tigela, de iguarias ou de sobras, O importante é enchê-la, Fraternal com boas obras. Salve, ó Padre Pelágio, Pai dos doentes e pobres, Apóstolo de Goiás, Rogai a Deus por nós, Rogai a Deus por nós. Salve, ó Padre Pelágio, Pai dos doentes e pobres, Apóstolo de Goiás,